Márcia Bonetti, que ficou na direção do Núcleo Regional de Educação durante um ano, passou o cargo para a professora Maria de Lourdes Bertani. Após esta experiência, apesar de um ano bastante intenso no setor educacional, devido a greves e manifestações, a avaliação é positiva. Desde o momento que eu assumi a chefia mesmo, a função de chefe, no início do ano passado, a ideia também era aprendizado, uma grande experiência, mas nós já sabíamos que teríamos pela frente momentos complexos devido às condições do nosso país, a crise econômica, uma crise política. Enfim, foi um ano de bastante desafios, nós temos uma equipe muito boa, atendemos esses 20 municípios com apenas 66 pessoas dentro da sede do Núcleo de Educação, mais os nossos documentadores escolares que atendem nos municípios, mas eu acredito assim que em 2016, apesar de nós termos tido alguns greves, ocupações e outros problemas, nós tivemos muitos ganhos. Nós temos uma equipe pedagógica muito bem estruturada, que fez um trabalho muito interessante junto às escolas dos nossos municípios, e eu acredito que mesmo junto aos pais, a nossa comunidade escolar, as tensões que tiveram tentamos levar sempre no diálogo, nas conversas, vocês acompanharam alguns momentos que tivemos junto com o Ministério Público e tudo mais, então eu acredito que mesmo errando, sabendo que a gente nunca é perfeito, que sempre pode fazer o melhor, eu acho que fiz o melhor que eu pude dentro das condições que eu tinha nesse momento, e a nossa equipe tinha, eu agradeço muito a nossa equipe do Núcleo. Maria de Lourdes destaca que, apesar de surpresa, recebeu o convite com muita satisfação e pretende encarar esse desafio da melhor forma possível. Quando a professora Márcia e o deputado Rechembach e o deputado Traiano conversaram comigo a respeito, me convidando para estar aqui na frente, na chefia desse núcleo, no começo a gente leva por surpresa, porque, de qualquer forma, é uma grande responsabilidade. Porém, com o passar dos dias conversando e avaliando melhor, juntamente com a professora Márcia, e que hoje estão assumindo essa função numa transição muito boa, até quero agradecer a professora Márcia nesse momento, a professora Leila também, que a transição estamos fazendo com muita paciência, com muita propriedade. Então, esse desafio, esta nova etapa da minha vida, não deixa de ser uma etapa com bastante trabalho, com bastante aprendizagem, que eu acho que isso é bastante importante e relevante. Então, estamos assumindo hoje a chefia do Núcleo de Educação com esse espírito, o espírito de fazer aquilo que é possível, pelo melhor da educação, com responsabilidade, com compromisso, compromisso com a educação especialmente, porque nós acreditamos nela e a minha vida toda profissional foi calcada pela educação.